Muito bem, estamos então de regresso aqui ao desenvolvimento do site de Retratos a Lápis e ficamos aqui nesta condição, isto é, nós temos agora já acesso à área de administração ou neste caso eu vou dizer eu tenho acesso porque de facto sou eu a que irei ter acesso a esta área e já tenho aqui as informações que são provenientes da minha base de dados, neste caso os dados das encomendas que estão registadas. Ainda não tenho todas as informações, como tive a ocasião de referir no vídeo anterior desta série, falta aqui informações sobre o estado da encomenda, faltam aqui uma série de informações mas eu vou concentrar a minha atenção neste vídeo na implementação ou na inserção dentro deste meu projeto do sistema do datatables.net e quem não conhece o datatables.net eu vou rapidamente explicar o que é. Muitas vezes ou na esmagadora maioria das vezes os programadores de páginas web ou de aplicações web recorrem à utilização de bibliotecas de funções normalmente de javascript mas por exemplo uma que é muito conhecida que é o caso do bootstrap que é fundamentalmente uma biblioteca de CSS para quê? Para podermos tirar partido de um conjunto de operações que já estão programadas e que nós não temos obviamente que repensar. É a velha máxima de que não há necessidade de reinventar a roda porque ela já existe, já foi inventada. Então o datatables.net no mercado das bibliotecas relacionadas com a construção de tabelas é provavelmente uma das melhores, vamos lhe chamar framework, embora o termo correto não é esse, mas vamos lhe chamar uma framework. Será eventualmente a melhor framework, isto em minha opinião, para nós podermos utilizar nos nossos projetos. O que é que de uma forma muito genérica faz o datatables.net? Ele permite, ao ser integrado no nosso projeto web, permite transformar uma tabela de HTML normalíssima numa tabela formatada com um conjunto de widgets muito interessantes. Por exemplo, sem termos que construir programação de qualquer espécie, nós podemos carregar uma tabela que tem de imediato mecanismos de sorting, mecanismos de paginação, e nós podemos aqui definir que queremos apresentar x itens por cada página, temos aqui a circulação automaticamente já produzida para nós, e nós temos inclusive um mecanismo de filtragem que nos vai permitir, de acordo com os dados que estão colocados na nossa tabela, ir filtrar determinados resultados e portanto termos acesso à informação de uma forma muito mais simples. Ora, aqui este exemplo obviamente não é o mais interessante para nós podermos explorar o funcionamento do datatables.net, o mais interessante é inseri-lo no nosso projeto, e então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, nós temos aqui o manual, chama a atenção para um aspecto muito importante, todas estas bibliotecas têm uma extensa documentação referindo todos os aspectos e pormenores das configurações, nós vamos começar eventualmente, e não iremos aprofundar muito, iremos fazer algo extraordinariamente simples, o que nós queremos é colocar este sistema a funcionar para apresentar estes dados que aqui estão das nossas encomendas numa tabela devidamente formatada com datatables.net. Então o que nós podemos fazer é o seguinte, vamos aqui à secção de downloads, e na secção de downloads nós podemos definir o que é que nós queremos trazer para o nosso projeto relativamente ao datatables. Então a primeira circunstância aqui é definir qual é o estilo de framework. Bom, nós temos o estilo por defeito do datatables.net, eu vou fazer aqui um shift e clique para vermos que o estilo por defeito é este que aqui está. E mais uma vez volto a referir que, no meu caso concreto, a minha maior preocupação não é a questão estética, pelo menos no que diz respeito à área administrativa, é sim a questão funcional. E se a tabela tiver este aspecto visual, para mim é mais que suficiente. Bom, então neste caso, o que vai acontecer aqui é o seguinte, nós temos aqui primeiro escolher o estilo da nossa tabela. Eu vou deixar por defeito o datatables. Eu poderia escolher um estilo formatado com bootstrap 3 e automaticamente o sistema vai escolhendo aqui algumas opções relativamente às opções que eu vou fazendo aqui em cima, ok? Então eu quero o datatables normal. Em termos de pacotes ou de packages, eu quero apenas o datatables. Eu não vou necessitar do jQuery 1 ou do jQuery 3 porque eu já tenho isso a funcionar dentro do meu projeto. À partida não será necessário nada de extraordinário, portanto vamos deixar ficar o datatables.net e depois temos aqui algumas extensões. Algumas são muito interessantes, eu vou apenas referir aqui para que vocês fiquem com uma ideia. Nós temos aqui, por exemplo, esta classe de botões que permite, por exemplo, acrescentar... Eu vou aqui novamente voltar atrás ao exemplo. Permite acrescentar aqui, por cima, botões de exportação e ele faz a exportação automaticamente para o clipboard, a exportação, obviamente, de todos os dados que aqui estão, faz a exportação para CSV, faz a exportação para Excel, etc. Portanto, nós podemos acrescentar essas funcionalidades também. Bom, mas eu não vou ter necessidade disso, portanto não vou colocar aqui os botões, nomeadamente o que diz respeito aqui ao HTML5, como podem verificar aqui, Copy to Clipboard, Create Excel, PDF e CSV Files a partir dos dados da tabela. Portanto, dá para exportar para tudo isto, ok? Também existe uma versão Flash, mas normalmente, como o Flash é uma tecnologia que já está em desuso, o que acontece é que normalmente nós selecionamos aqui os botões e depois vamos colocar aqui um piscozinho, aqui um verificado no HTML5 Export e descarregamos aqui isto para podermos exportar para Excel e esta função aqui, ou esta classe aqui também, para podermos ter o mecanismo de exportação para PDF. Mas, obviamente, isto tudo é paralelo àquilo que me interessa, no meu caso, eu não quero utilizar isto. Temos aqui depois o Column Reorder, que dá para fazer um drag and drop e alterar a localização das colunas, não me interessa. Um que me eventualmente vai interessar é o Fixed Header. O Fixed Header significa o quê? Que o cabeçalho da nossa página, ou melhor, da nossa tabela, este cabeçalho que tem aqui Name, Position, Office, etc. Se eu tiver uma tabela com imensas linhas, o que vai acontecer é que eu vou rolar para baixo, vou fazer um scroll e o cabeçalho vai ficar lá no topo, ok? Esta opção eventualmente vai me interessar e, portanto, eu vou deixá-la ficar ali. E depois, no final, temos aqui também um scroller, etc. Enfim, eu não vou descarregar mais nada do que aqui está, porque penso que, por defeito, aquilo que eu selecionei, obviamente vou tirar daqui os botões, é suficiente. E agora temos aqui as opções. Poderíamos inserir isto tudo por via CDN, ok? Minificado e concatenado. O que é que isto significa? Minificado significa que o código vai estar comprimido e, portanto, os fecheiros transferidos vão ser mais pequeninos. E o concatenado significa que todas as opções aqui vão ser incluídas num único fecheiro, ok? Eu tenho aqui a opção por CDN, mas eu vou fazer um download, ok? O download vai me permitir, então, depois inserir estas duas entradas dentro do meu código. Então, eu vou fazer aqui o download files, ok? Temos aqui o datatables.zip. O que eu vou colocar aqui é, na minha pasta de desenvolvimento, eu vou colocar aqui no retratos, ok? Vamos colocar aqui na pasta do material o datatables.zip. Porquê? Porque eu agora vou abrir aqui o datatables.zip e vocês vão verificar que ele tem aqui imensa informação. Bom, nós temos aqui o datatables.js e o datatables.min.js. Eu não vou necessitar deste, vou apenas necessitar das versões minified, ok? Todas estas questões que aqui estão, nós vamos colocar dentro da mesma pasta onde vamos descarregar aqui estes elementos. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir aqui no Laragon a pasta dos retratos. Então, vamos abrir aqui. Vamos à pasta dos assets. E eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos aqui tentar verificar. Ok, temos aqui o JTS, ok? Tudo bem. Vamos aqui colocar, fora destes elementos todos, uma nova pasta chamada datatables. Ok? E dentro do datatables nós vamos descarregar tudo isto que aqui está. Ok? Está descarregado para aqui. Nós não nos vamos preocupar muito com isto. Porquê? Porque o sistema que está incluído aqui dentro do JS e, neste caso do JS, eu vou aqui já eliminar estas versões não minificadas, ok? Vamos aqui fazer um shift delete e, portanto, já só temos aqui as versões que interesse. Todas as dependências que estão aqui dentro vão estar à partida incluídas dentro destes fecheiros, ok? Então, nós não vamos ter que nos preocupar em saber o que é que está aqui dentro. Vamos deixar que o JTS ou que o datatables se encarregue de fazer esta verificação. Bom, vamos então aqui colocar, ou tentar colocar isto a funcionar no nosso sistema. O que nós vamos fazer aqui é que na questão do layout, vamos aqui ao início e aqui depois do jQuery, nós vamos colocar aqui o datatables.net. O que nós vamos carregar aqui em primeiro lugar e seguindo as instruções do que está aqui no site, é o link para o fecheiro de CSS, ok? Então, vamos aqui colocar este link. Ora, obviamente que nós agora temos que definir aqui onde é que se encontra o fecheiro datatables.min.css. Neste caso, nós temos aqui dentro do assets a pasta datatables. Ora, então vamos colocar aqui php echo baseurl assets barra datatables. Vamos colocar em minúsculas porque é assim que nós colocámos ali, portanto, eu tenho ali datatables.min.css, que é este fecheiro que está aqui dentro, ok? Vamos fechar aqui, vamos colocar aqui o fim, ou melhor, aqui é com um apóstrofe, e vamos colocar aqui o fim do ahref, ok? Bom, temos então a partir da importação do datatables.net a funcionar. O que nós vamos fazer agora é chamar aqui o fim, e vamos colocar a seguir ao popper e ao bootstrap.min, vamos colocar aqui o datatables. Ops, aqui vamos colocar um comentário, simplesmente para ficar mais bonito, um comentário de html datatables.net. Então aqui vamos novamente regressar ao site e vamos copiar este script. Vamos colocá-lo então dentro do nosso projeto. Aqui vamos obviamente fazer exatamente a mesma coisa, neste caso, php echo baseurl assets barra datatables.net.net.net.net. php echo.min.cs, ok? Vamos fechar aqui a tag do baseurl. Ora, bom, temos então a partir daqui isto carregado. Vamos aqui refrescar a nossa página. Ok? Temos aqui o refrescamento feito. Vou pressionar F12 para ter acesso aqui às ferramentas do programador, e verificar se existe algum erro. E à partida o que nós estamos aqui a verificar é que não há aqui qualquer erro indicado na consola. Bom, nós podemos ainda fazer a verificação se os dados estão a ser carregados corretamente, indo à fonte da página. E quando vamos à fonte da página nós vamos encontrar aqui o carregamento do datatables.net. Se nós clicarmos aqui terá que abrir um fecheiro deste tipo, portanto com todo este código, ok? E reparem como ele já inclui aqui o datatables.net e o fix header 3.1.4. Portanto, já está tudo incluído aqui dentro. Podemos ainda verificar aqui também, no fundo da nossa página, se ele carrega o datatables.js. E cá está então também, inclui também estas mesmas bibliotecas. Portanto, esta é a parte do JavaScript, aquela que nós vimos anteriormente é a parte do CSS, ok? Vamos então no próximo vídeo verificar como é que podemos colocar então aqui o datatables.net dentro da nossa aplicação a apresentar aqui os dados.